É um projeto de um tamanho bastante grande para os padrões brasileiros. Esse filme foi uma operação muito grande em todos os sentidos. Ele foi crescendo ao longo do processo, mas crescendo de uma forma coerente, de uma forma, sabe, substanciada. Ele foi crescendo porque parecia que aquilo tinha que ser assim. E sim, é um filme de visual efeitos, tem muitos efeitos, e eu sabia que ele era muito ambitioso. É realmente uma obra para o cinema nacional, então de uma dimensão e de uma proporção um pouco diferente e maior do que vem sendo realizado. Eu acho que os esforços foram muito grandes, da parte dos geradores, de produtores, de elenco, enfim, de toda a parte de técnica. É uma forma da gente sentir que esse trabalho está sendo muito, muito cuidado, nos mínimos detalhes. Para a gente, para mim, como atriz, então, isso é um privilégio. Eu acho que vai ser realmente um marco, porque as pessoas não sabem como é que está sendo feito. A surpresa vai ser enorme. O grande barato é você juntar essa salada inteira em locais complicados e tentar criar novos desafios. Uma série de cenas que é aquele tipo de cena que ninguém entende nada. Ação, ação! A gente cobriu praticamente todo o monumento dos pracinhas. A gente usou croma na época da guerra, botando 400 figurantes atrás de um mega pano azul. Os avanços tecnológicos para realizar e viabilizar uma obra como essa foram muito grandes nos últimos anos. Então, o que há cinco anos parecia impossível ser feito, hoje, mesmo com muito esforço e dificuldade, a gente consegue fazer. É óbvio que no final você está exausto e no final a gente tinha mais um desafio, que era filmar o Aerobus. Isso deu tanto trabalho. Vem, gente! Estou esperando vocês a fechar o ônibus. Cortou! Cortou! Conseguiu! E como é uma coisa nova que a gente nunca fez no Brasil, a gente aprendeu a fazer, na verdade, com profissionais que a gente já tem muita experiência nessa, como o fotógrafo, o Listeiger, e o pessoal do Canadá, da Intelligent Creatures. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso tem sido na minha cintura, desde que eu já cheguei. E essa é a nossa cidade, Leia. E como vocês podem ver, tem muita árdua. Vamos passear por nosso lar. So here we took and kind of wrote a mask and gave it basically a look of an overexposed spirit. The results look great so far and one more week and we'll have a finished product and yeah, can't wait to see this on the big screen. So here we go.